Ô, que vontade de ouvir o Michael Jackson. Tô mutado? Ô, mano, aqui na Twitch eu até posso cair nesse bait, mas lá na Cuba não tinha como, mano. Eu chegava assim no banheiro, mano, cê viu o chat. Ô, vamo fazer o bait do mutado? Mutado, aí ficava três caras falando mutado, velho. Porra, não tinha como, aqui ainda dá pra cair. Como? Eu sou rato, não vou cair, não. O que vocês queriam que eu botasse, mano? Fiquei no meu flow. Lucas inutilismo. Eu queria saber qual que é o vídeo original, mano. Esse aqui. É pra ver o vídeo todo? É esse, né? O cara fica pegando o conteúdo do cara aqui, mano. Aí os caras veem e o cara perde o visu, mano. É pra ver inteiro ou é só pra ver a música? Não enche o saco, cê não tá vendo que eu tô ocupada aqui? Aparece minha mãe. Eu tô tão bravo, cara. Eu tô tão bravo que eu acho que eu vou comer um tênis. Tá maluco, garai? Eu sou um zóio. Não, cara, eu sou um gênio. Eu sou invocado sempre que alguém morde um tênis, entendeu? Eu quero virar trapper. Mas peraí, assim, de bate pronto já? Ah, cara, eu não aguento mais, sabe? Eu só queria ser amado, cara. Tu sabe, eu estou perdendo de mim que eu sempre tive essa inclinação artística pra ser trapper, sabe? É como se eu tivesse nascido pra isso. Entende? Inclinação artística? Cara, você passa o dia inteiro fazendo o lomotife do seu cachorro. Metade do seu cérebro já derreteu, já. Então o que que falta pra eu ser um trapper perfeito? Ué, derretei a outra metade, né? Sou ninguém me ensine. Eu posso ser um trapper também, cara? Eu quero virar trapper. Ok. O cara é muito brabo, né, mano? Existe um trapper dentro de cada um de nós. Ah, é muito brabo, velho. Ei, deu certo lá o bagulho? Você tá aí. Deu super certo, cara. Eu e minha mãe, a gente conseguiu se reaproximar. Vai ser o visual. Você não tá parecendo muito um trapper ainda, né? Já vai ter que dar um tapinha nesse visual. Só que de uma maneira artesanal, né? Porque já que você gastou seus... Eu vou virar um trapper. Não é verdade? Mas que bom que eu tenho a minha colinha aqui, ó. Com os mandamentos de como ser um trapper de respeito. Mano, o cara, pelo que eu tô vendo, ele fez todo esse trampo sozinho, mano. Eu acho que, tipo, foi ele e a mãe dele. E nessa parte, quem gravou foi a mãe dele. O cara merece reconhecimento, mano. Além do bagulho ter ficado engraçado e muito bom, mano. Só por ter, tipo, pensado e feito, tipo, sozinho, mano. O cara é muito brabo, velho. Caralho, brabo. Que, ele tatuou a cara. Calma aí, calma aí. Volta aqui, que eu não entendi. Ele tatuou a cara, botou a cabeça na privada e o gênio cagou. Ele tatuou calcinha e cu na cara. Ei, ei, bro. Mano, se liga no meu novo hit, mano. Olha esse aqui. Esse hit aqui, mano. Chama, tem um flinque no meu flo. Pô, que bom, cara. A gente tem que começar a pensar num nome artístico pra você poder usar, né? Ah, velho, mas eu sou péssimo com esse negócio de nome, bro. Gang, gang, risque-teet. Yo. Qual que é teu nome completo? É Lucas Vinícius. Lucas Vinícius. Põe Luvi. Luvi, perfeito. Acabou. Yeah, yeah. Skrr, skrr. Err. É. Tem um flinque no meu flo. Tem um brinque no meu chê. Tem um claques no meu rô. Tem um foguiz all my chase. Ela gosta do meu rins. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um crins com chacaraclapins. Tem um flinque no meu... Flinque no meu flo. Oh, cornflakes, air frites. Não, mas na moral, na moral, na moral, esse cara, a gente viu aqui o quê? Claramente. Ele é fã do Jovironi. Ele é fã do Jovironi, mano. Ele pegou o idioma do Jovi e adaptou no trap, mano. Rescue no meu flo. Rescue no meu rescue. Tudo daquelas palavras. Trottles do Frottles do Brottles. Ele pegou do Jovi, mano, e traduziu o trap, mano. Olha a sacada. Olha a sacada do cara. Bravo. Imagina o Jovironi cantando trap. Ó, até o Yudon soltou um fone. T-nose. Cara, já é muito louzeiro, velho. Mas, velho, nada disso importa, tá ligado, bro? Agora que eu sou trapper, eu preciso fazer um hit pra conquistar a gata dos meus sonhos, bro. Isso, vai lá, faz aí, pô. Boa, vou fazer. Tá pronto. Mano, mano. Eu tenho dinheiro, mano. Bastante dinheiro, mano. Aí, mais de 500 reais. Se você quiser, eu te dou um pouco, mano. Eu fumo maconha, mano. Cuidado comigo, mano. Eu sou perigoso, mano. Vamos na house party. Vai ter muito som. Muito som mesmo. Eu sou rico. Eu gosto de carros coloridos com rosas bem bonitas. E mulheres safadas dentro. Ai, velho, que engraçado, mano. Ciclores e candidias. Meu cachorro é da Armani. Gata, sua teta é tão brilhante. Parece que eu tô no show do... Cachorro da Armani, velho. Cachorro da Armani, velho. É, eu consegui, você também pode. Qualquer um faz essa merda. Te amo, sua coisa linda. E essa fatada... Aí os rappers vim ficaram pistola. Cachorro da Armani, clitóris e candidias e... Cachorro da Armani. Olha essa porra aí, maluco. Você é branco. Os caras falam isso pra mim quando eu escuto Racionais na live. Mano, esse cara é muito engraçado, velho. Vai se foder, velho. Que maluco engraçado, tio. Ué, o que foi, cara? Cara, foi muito difícil ser branco, cara. Ha! O que é isso, cara? O que aconteceu? Eu não sei. Eu acho que eu consegui o derretimento completo do cérebro que você tava falando, sabe? Vem, calma. E tá falando merda pra caralho. O que é isso? Cadê tua namorada, cara? Não vai dar certo, cara. Ela pisou no meu boot. Eu vou terminar com aquela desgraçada. Cara, você tem que ficar calmo. Calma. Não, cara, eu não quero mais isso, cara. Não existe. Ninguém é maneiro assim o tempo todo. Eu tô cansado, sabe? Então eu tenho que ser maneiro. Toda hora eu tenho que ser descolado. Toda hora eu tenho que ficar... Meu carro faz vrom, vrom. A tensa dela faz fom, fom. O dedo no meu cu faz ploc, ploc. Eu não sabia que, cara, quando você é trap, você não pode nem comprar leite. Sem ficar com esses dialetos malucos falando coisas que ninguém entende, cara. Você não fez uma música sobre comprar leite, não, né? Chegando no mercado, compra leite. Eu quero comprar leite. Quanto tá o leite? Eu quero comprar leite. Quero tomar um leitinho. E vou tomar tudo sozinho. Pra poder lamber meus beizinhos. E depois sair de mansinho. Não é impossível. Esse seu pergaminho aí não tem um mandamento pra caso dê tudo errado? Não, acho que até tem, cara. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Se tudo der errado. Tá marcando a Chilibins, velho. Deixa o like, se inscreve. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí. Fui fodendo, velho. Se for humilde, me elogia. Tamo junto. É nóis, dá muito trabalho fazer esses vídeos. Então deixa o like pra me deixar bem felizinho. E se você for trapper, não fica ofendido. Eu te amo. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Valeu, galera. Que malandro, Pedro. Fala. Fecha. Não, não fez. Valeu. Caralho. Brabo pra caralho. Muito brabo. E pra caralho. Parabéns pelo trampo. Aí eu vou botar aqui. Dá um coração, por favor, mano. Fazer igual os caras fazem no canal do meu YouTube. Sempre sonhei com isso. Por favor. Se não der coração, é muito desumilde. E vou dar um follow no canal. O cara faz isso comigo? Estão falando pro Edu com ele? Porque ele tá streamando na Twitch? Facebook? Agora que eu streamo na Twitch, eu não posso jogar duo com pessoas de outras plataformas. O Pipe foi pra Cuba. Não joga com ele. Vamos crucificar. Tô zoando, caralho. Se ele quiser jogar um dueto qualquer dia, eu vou passar um adzinho pra comemorar. Esse vídeo ficou tão bom, mas tão bom, que eu vou passar um adzão pra tu. Tá. Vou dar sub. O Fisque e o Ola, Simona, o Fiddle valeu pelo sub. Tritano valeu pelo sub. O Fisque e o Fisque e o Faça, Simona... Amém.